Você já imaginou como seria a vida de um leão aqui no SurvivorCraft? Então é isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje, mano. Porque esse leão que você tá vendo... Sou eu. Pois é, mano. Então hoje a gente vai jogar como um leão, galera. E vou mostrar pra vocês como que um leão vive aqui no SurvivorCraft. E se você já gostou da ideia, já deixa o like, mano. Se inscreve e compartilha com seus amigos, mano. Mas é que, olhando esse leão de perto, cara, que leão feio, viu? Mano, é muito insano jogar o SurvivorCraft como um leão, galera. Olha que da hora, mano. Tô controlando um leão no jogo. Vixe, rapaz. Encontrei outro leão. Ixi, dois leões aqui, galera. Vou ficar longe que leão gosta de brigar entre si, mano. E o legal é que eu sou mais rápido, mano. E também pulo um pouquinho mais alto, galera. E, mano, isso é muito, mas muito legal. E também nenhum animal me ataca, mano. Na verdade, eles fogem de mim. Olha os lobos fugindo de mim, cara. Nenhum animal vai me atacar porque eu sou o rei da selva. Tá, retiro o que eu disse. Nenhum animal normal me ataca. Porém, o rinoceronte me ataca. Então, é bom eu ficar bem, bem longe dele. Beleza, pessoal. A primeira coisa que um leão faz ao acordar, mano, é com certeza ir procurar comida. Tá bem de manhãzinho. Eu já vou sair pra procurar uma presa pra encher a minha barriga, mano. E o leão, galera, ele gosta de caçar, mano, os animais que vivem por perto dele, mano. Por exemplo, galera, a zebra, mano. Então, bora caçar uma zebra pra me injantar ela. Você tá mordendo a minha bunda. Não, não. Eu desconfio que meu amigo tentou me comer. Antes de procurar zebra, só deixa eu testar um negócio rapidão aqui. Você tá de brincadeira comigo? Olha isso, galera. É um leão montado num camelo. Que coisa absurda. Galera, eu consegui, mano, achar as minhas presas, mano. São duas zebras, galera. E, mano, a gente vai caçar elas pra a gente conseguir o nosso alimento deste dia, mano. Elas tão ali, galera. Olha que bacana, mano. Eu vou chegar, eu tenho que chegar por ela, galera, bem devagar, mano. Deixa eu abaixar aqui e chegar bem devagarinho na minha presa pra ela não assustar comigo. E eu consegui atacar ela. Pessoal, eu vou me esconder aqui pelo mato. E aí, assim, eu espero que elas não me vejam até que eu chegue bem pertinho delas. Olha só, galera. Ó, tem um aqui, mano. Eu acho que ela não tá me vendo. Eu espero, né, que elas não estejam me vendo. Sua fome aumenta à medida que ele se aproxima furtivamente. Até uma distância que possibilite o ataque. Agora! Boa, galera. Tamo pegando uma zebra, mano. E, por sorte, eu consigo ser mais rápido. E já matei a zebra, galera. Aí sim, mano. Caraca, a outra, eu acho que ela fugiu, mano. Já conseguimos aqui a nossa comida, mano. Aí sim, galera. Top, 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 mano. Mas tá, galera. Eu tô vendo que a outra ainda tá por aqui, mano. Então, eu também vou atacar ela, galera. Mano, aproveitar que ela tá bebendo água. Eu vou atacar de surpresa, mano. Agora! Boa, boa. Boa, galera. Conseguimos matar mais uma presa, mano. Aí sim, e agora a gente consegue mais comida. E já deixa eu me alimentar aqui da minha carne, mano. Hum, gostoso. Aí, agora sim. Já me alimentei e ainda sobrou um pouco de comida aqui ainda, mano. Aí sim, galera. Beleza, galera. Outra coisa que os leões fazem, mano, é lutar pelo seu território, mano. Então, eu vou tomar território agora, galera, de três leões, mano. Três! Aquele território vai ser meu e é isso, mano. E é porque é mesmo. Então, bora lá, galera, tomar o meu território, mano. Bora lá, se liga. E aí, rapaziada, beleza? Então, o negócio é o seguinte. Esse lugar aqui agora é meu. É mesmo, é? Quem não gostou, parte pra cima. Eu é que vou te arrebentar no meio. Você não gostou, não? Então, vem, irmão. Aí, galera. Caraca, mano. Vou brincar agora com três leões, mano, pra gente tomar o território, mano. E eu sei que eu sou mais forte e é por isso que eu vou morrer. E o leão mais forte vai tomar o território. Galera, três leões, mano, versus aqui também um outro leão. E eles vão morrer, mano. Vai, morre. Boa. Já tomei o território de um, mano. Aquele já tá fugindo de mim. Mais um, galera. Só falta um. Só falta um. Boa, mano. Aí, espantei os leões, galera. E agora, esse território aqui, ó. É meu, mano. Vou até pular de alegria, ó. Uh! Beleza, mano. Realmente, agora o território é meu, mano. E ninguém... Ah, não. Os leões voltaram pra tentar tomar o território de mim, galera. E eu vou ter que brigar com eles de novo. Não, vocês vão tomar meu território, não. Esse território é meu. Vixe, galera. Agora eu tô apanhando, mano. Bem, 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 bem. Calma que eu vou conseguir, mano. Eu sou mais forte que esses leões. Aí, aí, aí. Tô apanhando, galera. Tô apanhando. Vai, vai. Pera, um já foi. Beleza, mano. Aí, não. Ninguém vai tomar esse território. É eu que mando aqui, rapaziada. O maluco é brabo. É, pessoal. Toda essa briga com esses leões, mano, me deixou com fome. Cagado de fome. Então, novamente, eu vou ter que caçar alguma presa, mano. Eu já avistei duas zebras ali, mano. Carne de zebra é bom. Então, bora atacá-las de novo. Eu acho que vai ser bem fácil. Elas estão tomando água. Então, bora lá, galera. Boa, galera. Conseguimos, mano. Aí sim, hein. Morreu. Matou! Beleza. Agora que eu já tô alimentado, eu vou descansar. E como eu sou o rei da selva, nada vai me preocupar. Porque eu sou mais forte daqui. Então, nada vai me atacar. Então, eu posso dormir aqui mesmo, galera. Bom descanso pra nós. Eita, galera. Mano, não acredito. Eu fui caçado, mano. Ah, nem, viu? Um dia é da caça e outro é do caçador mesmo, mano. E hoje foi do caçador porque ele conseguiu me caçar. E agora eu tô numa jaula, galera. Eu não consigo sair daqui, mano. Brincadeira, hein, galera. É, eu acho que chegou o meu fim, mano. Eu fui caçado. E agora, com certeza, minha cabeça vai ser pendurada em uma parede, galera. Esse é o meu fim. Adeus, mundo cruel. Os caras tentaram me matar.